Chegando no aeroporto de Vitória É uma vitória chegar Hoje Matrix Hall Bora lá pessoal Hoje Vitória aqui Vamos fazer um puta show aí pra galera Isso aí, chamando a área aí Vamos aí, passar o som E o Fábio, tá descendo aí? Tá descendo, ele tá descendo já Chegando aqui na passagem de som Um pequeno acidente aqui Na nossa van Era pra descer lá Era lá no portãozinho Eu parei lá Tô vendo você dando ré Eu parei lá no portão Olha lá, a van Bateu aqui, quebrou o vidro da van Bom Que seja sorte pro nosso show Não é isso, né meu O Hugo tava do lado ali Nossa, quase pegou na cabeça do Hugo Chegando aqui na passagem de som A casa é enorme aqui Aqui em Cariacica Acabando a passagem de som Logo mais O concerto Nós estamos aqui em Cariacica Enfim Vamos lá Vamos lá Luz E aí Vamos lá Muitos E aí Vamos lá Muitos O que é isso? 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 TIE! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL